Olá, pessoal! Voltamos com mais uma notícia fresquinha do Mundo dos Famosos, mas, antes pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, e fique por dentro de todas as fofocas do Mundo dos Famosos aqui com a gente. Agora fique com o vídeo de hoje. A Globo entrou com o plantão para anunciar uma triste notícia, que pegou os seus diretores artísticos de surpresa, nós deixou nesse domingo o ator e professor Laerte Pereira. Mais conhecido como Fiririu, ele ficou muito conhecido por atuar em diversas peças e novelas globais nos anos 80 e 90, sempre foi muito respeitado e divertido. Ele estava fora dos palcos atualmente, infelizmente por conta de alguns problemas de saúde entre ele e o ator sofreu um acidente vascular cerebral, além disso convivia também com diabetes e problemas cardíacos. O velório será realizado nessa segunda-feira a partir das 9 horas da manhã e o enterro acontecerá no final da tarde no Cemitério Parque das Acácias em João Pessoa, na Paraíba. Desde já deixamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs do grande ator Laerte Pereira, que Deus conforte o coração de todos.